Relaciona o caso tentativa homicídio envolve suspeito M.I.F. nebemag-ta-canec-ne-a-fent-caben-i-a-sucu-hera, pois o Administrativo Cristo Rei, município dili, e a lorunção nulo recensia fula novembro tinane, onde resulta cane grave-e-a-vítima-ne-a-rentos-in-us-cain, inclui-a-in. O canec-nebemag-vítima-sofre, polícia na família tem que transportar vítima-ba-o-hospital nacional-guido-valadares, onde hala o tratamento-bania-canec-sirane. Tira informaçãn hosi Panteli, município dili, e-doune-vítima-ne-canec-sirane, e-hau-rekopera dadaunona, maibé Panteli sedak fôrde deklarasãn rôme hosi vítima, tampa segin ordem hosi doutor sirã. A vítima é a minha rua com a investigação para acompanhar a pátia. Também se manda com a parte de uma família vítima, que é o uso para a belga de atuação de RAN. Também precisamos de apoio de RAN. Também temos que comunicar a parceria de Cirobalo, para apoiar RAN. Não temos parte de acertar o apoio de RAN. Não temos parte de acertar o apoio de RAN. No tribunal aplica a medida de acuação à prisão preventiva. Suspeito MF, Tânia Caben. Também desconfia Selenco. Na podião saber, Jovelo da Costa, Zé Amém.